O desafio está lançado. O que nós não queremos fazer mais, aqui na TV Alteró, mais não, né? Eles nunca fizeram. Aqui nunca teve isso. Mas o que nós não vamos deixar fazer mais é o seguinte. É o mimimi. É não, Lu? Não. Mimimi mais não. Nós não estamos dando conta mais. Vocês vêm de lá para cá com conversa fiada, que nós não vamos deixar a gordura azedar mais. Está bem? O que eu disse com o Rafael Martins é o seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regula, por exemplo, que a criança tem prioridade absoluta. O que é uma prioridade absoluta? É absoluta. Absoluto. Acima de qualquer coisa. Primeiro que qualquer um. Na frente. Antes. Prioritariamente. Ruth, Vitória e Ana. Tris gêmeas que nasceram de parto prematuro, aos cinco meses de gestação. Todas têm alguma doença séria e precisam de ajuda. Eu vou te mostrar a história dessa família, onde falta recurso, mas sobra amor. Na tela. As três meninas nasceram de cinco meses. Hoje, aos três anos, enfrentam uma luta diária. Ruth não enxerga. Por conta da prematuridade extrema, ela perdeu as duas retinas. Vitória é autista, é cega e usa uma sonda para se alimentar. Ela puxa. Não adianta, ela puxa. E aí, quando sai, tem que ser outra. Tem que ser outra. Ana tem paralisia cerebral. Ela faz uso de cadeiras de ronda. Tem leucomaláceo. É uma paralisia que dá nas cordas vocais, né? Tatiana cuida sozinha das meninas enquanto o marido trabalha. E são muitas dificuldades. A sonda de Vitória, por exemplo, custa mil e oitocentos reais e deve ser trocada a cada seis meses. Mas na prática é até antes, porque a menina fica agitada e puxa. A alimentação é especial. Só que o estoque acaba rapidamente e a mãe improvisa com leite integral, para a filha não passar fome. A quantidade dela, que eu ganho pela prefeitura, não está dando para ela, né? Então, no caso, para mim ter a quantidade dela, eu teria que entrar na justiça para mim ter. Eu não tenho mais. Você pode ir na minha dispensa lá e ver que eu não tenho mais. Ela ainda reclama que precisa de um cirurgião gástrico para acompanhar a filha e em Ribeirão das Neves não consegue. Tudo que eu tenho que fazer, tenho que ir até BH. Aqui, você não pode ser acompanhado em BH. Por que que não pode? Eu sou diferente das outras pessoas de BH? A casa é simples e precisa de adaptações. Tatiana diz que cada dia é uma luta pela sobrevivência. E que tem faltado muita coisa para conseguir cuidar das gêmeas com dignidade. Adaptação da minha casa, fralda, roupas, né? E alimentação também. E alimentação. Porque só o que eu recebo fica na farmácia. Quem poder me ajudar a... Porque eu consegui uma Kombi para levar minhas cilhas para a escola e ela está quebrada, eu não estou conseguindo arrumar. Porque isso foi pedido médico, entendeu? Minas Gerais, em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves, através da Secretaria de Saúde, informou que a consulta foi agendada para amanhã. É isso mesmo, diretor? Foi agendada para amanhã. A nota veio da Prefeitura de Ribeirão das Neves. A consulta foi agendada para amanhã, terça-feira. Eu quero pedir à mãe, por gentileza, que assim que a consulta acontecer, que ela entre em contato novamente com a TV Alterosa, para que nós possamos voltar até aí e, com isso, acompanhar qual é a nova demanda que surgiu, oriunda da consulta que a senhora fez novamente. Muitas pessoas entram em contato conosco. Hoje, por exemplo, eu recebi um pedido de uma mãe de São João del Rey, que entrou em contato com uma amiga e essa amiga entrou em contato conosco dizendo que ela estava desesperada por conta de uma deficiência ou na necessidade do filho dela. E aí, a gente fica imaginando qual é a deficiência ou qual é a dificuldade que nós vamos atender primeiro. Eu fico imaginando qual é a pessoa que se candidata a prefeito, a governador, a presidente da república e quais os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi há poucos dias atrás meu querido amigo, dileto amigo, cidadão Éder, dizer, num voto dado pelo Supremo Tribunal Federal, de que, abro aspas ao comentário que ele fazia, que os ministros diziam que o poder público não poderia se comprometer com a saúde dos brasileiros. E olha, a prioridade é absoluta da criança e elas não estão recebendo a prioridade absoluta, que o estatuto da criança e do adolescente deveria ter. Eu peço licença, por exemplo, a uma postagem que vi de sua excelência o prefeito de Ribeirão das Neves, porque eu tenho um apreço, não conheço mais do que 10 minutos. Eu lembro do comentário feito na ocasião do TV Verdade de sexta-feira pelo cidadão Éder, quando ele disse no TV Verdade que se indignava contra a posição do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo dizia isso. O poder público federal não pode bancar a saúde de todos. E olha que a Constituição Federal, que eles interpretam, diz isso. Mas eu queria ver, prefeito, quando o senhor disse numa postagem que o senhor fez, justamente dizendo assim, os funcionários de Ribeirão das Neves merecem, por exemplo, ter uma infraestrutura de trabalho legal, justificando uma reforma que o senhor fez aí, numa das propriedades da prefeitura. O senhor entendeu agora, prefeito, por que os mármores ou granito que o senhor colocou aí, talvez não fosse tão importante, mais importante do que os remédios dessas crianças? Talvez um piso de cimento queimado justificasse mais a presença de leite para essas meninas aí, cidadãs de Ribeirão das Neves, prefeito? Sem nenhum... tela só para mim, meu tio. Sem nenhum sensacionalismo na minha parte, prefeito? Que daqui a poucos minutos eu vou para a minha casa chorar as minhas lágrimas, Deus sabe o quanto. Só Deus sabe o quanto. E meus amigos aqui sabem o quanto eu faço isso. Mas tem um ditado que eu uso muito na minha vida, prefeito, de uma maneira geral. Mesquinha coisa é querer ser mestre quem nunca soube ser discípulo. Um homem público que olha para uma situação dessa... Agora volta com as imagens dela para mim, meu tio, Dani. Betinho, o sociólogo Betinho, que morreu de AIDS, complicações oriundas da AIDS, disse assim, abro aspas, se você olha para uma criança e não vê nela uma criança, não vê nela a infância, é porque alguém roubou isso dela. Hoje, as pessoas que administram Ribeirão das Neves, peço licença ao senhor, prefeito, não é do seu mandato. As pessoas que administraram e administram Ribeirão das Neves, as pessoas que administraram e administram Minas Gerais, as pessoas que administraram e administram o Brasil, roubaram a infância dessas crianças. Eu sou Stanley Guzmães, sou eu que estou afirmando isso. Muitinho, estatuto da criança e do adolescente. Prioridade absoluta da infância. Conversa afiada.